E aí galera, estamos aqui hoje pra falar mais um vídeo, agora é o Narciso Responde. Pra quem não sabe galera, eu falei que ia postar o vídeo na segunda, mas na segunda... Eu não postei, galera, porque eu esperei um pouco, vai que alguém vai se perguntar mais... Deixa eu ver... Não deu nada, mas vai que, né, nunca se sabe. Bom galera, vamos responder as perguntas aqui. Primeiro é do Bionicard, pra quem não sabe é o Eric. Quem sou de conversa, tá ligado, né? É o Moreninho, não é o Fadoni, não. Por que você criou o canal no YouTube? Foi mais por diversão, por causa do Dindin. Primeiramente galera, eu queria... Pra assistir um canal de gameplay, que eu gosto muito de fazer gameplay, mas... Não dá certo. É tipo, tem que fazer uns negócios lá. Eu jogo GTA principalmente. Agora mesmo tô jogando, mas não dá certo. Quase que tem que fazer um negócio. E por Dindin não, porque... Pra ganhar dinheiro tem que ter um canal muito grande, né? Mas não gosto do sabor. Eu vi uns vídeos aí de youtubers que tão... Eu sei que alguns gostam, mas na minha opinião é um lixo. Só mais que o Cielo também. Mas a Kefra é parça, que ela não é aqueles caras que despreza. Bom, eu... Dindin, galera, tem que ter muito inscrito. Nunca se sabe, né? A gente pode crescer, por causa que... Eu ainda tenho 12 anos. Os caras começaram a brilhar com 15, 16, 16 anos. E eles começaram também tarde, mas... Vai ser difícil, galera, mas nunca se sabe, né? Bom, nunca ir pra perguntar se é nos BR, que eu não sei quem é, tá? Você é reconhecido na rua por causa do seu canal? Bom, cara, é... Tenho 16 inscritos. Não tô se merecendo, mas é que... 16 pessoas no mundo é meio puxado. Eu vou ver você na rua, né? Perguntar... Ah, seu canal do... Ah, seu canal do Vox, não lembro. Então, né? Bom, a Lei Ribeiro, que também tem canal. Pra quem não sabe, se inscreve lá. Não vou colocar o link na descrição, porque... Eu não tenho, mas... Só porque a Lei Ribeiro é uma menina de óculos. Vocês vão saber. Você já pensou em assistir o canal? Não. Por que tá tão ruim assim? Ah, que seu foda, meu... Eu sou zica mesmo, e... Eu não gosto do mundo no cu. Alguém se inspirou a começar o canal? Ah, é que eu vi um vídeo, tô com o Cielo, aí as meninas passavam e eu ia aprender... Mentira. Bom, não teve muito, mas foi pra me divertir, porque, tipo, é legal, né? As pessoas verem o que você faz. Porque eu sempre gostei de mostrar pra pessoas. Eu sempre gostei de ser o palhaço. Na minha escola, eu acho que alguém já vai saber. Eu sempre gosto de fazer piada. Me foda pra caralho. Fazendo essas piadas que eu sou meio tonto, mas... É da hora, sei lá, vocês acham que tu rime e faz, né? Galera, eu tenho uma pergunta do Rafael Bertone, que joga GTA comigo, que não pôde perguntar aqui, que a internet dele tá um lixo, mas eu sei a pergunta e depois eu vou falar pra vocês. João Braga, é o petio da nossa classe. Na verdade, quem ganha? Bambão ou estrondo? Cara, no começo eu tava torcendo pro Bambão, porque, sei lá, mano, todo mundo começava a torcer, tá ligado? E da hora, pum... Mas depois, mano, eu acho que... Caralho, aquela luz ali. Oi, apareceu esse bagulho. Você é doido que eu sou. Você tá tonto? Aí, tipo, agora eu tô torcendo pro estrondo, galera, porque, sei lá, mano, o Bambão... Eu não conheci muito dele, tá ligado? Por causa que... Mas ele... Olha, eu posso me lestrondo, galera. Mesmo com o Bambão. Eu acho que o Bambão é mais forte. Isso é. Mas o jeito do lestrondo, tá ligado? O jeito, tipo... Não é só força, as provas. Tem que ter jeito também. E isso vai ajudar o lestrondo. Você pode ver aí que... Na hora que ele tiver... Galera, depois eu sou buta. Mas ele vai conseguir, galera. Eu posso me lestrondo. Se vocês quiserem... Eu gosto mais do lestrondo, mas eu não aposto. Eu acho que tá tudo encerrado ali. Não sei quem vai ganhar. Se eu duvidar, galera, isso aí é tudo feito, viu? Não tô na treta, não. Pode ser que o Bambão vai colocar empate ou alguém vai ganhar. E depois você vai ver. Depois de um mês, os caras vão estar se abraçando, beijando aí. Mas vamos pra próxima pergunta do Rafael, que eu vou perguntar pra ele agora. Não basta. Galera, eu não sei o que ia achar a pergunta dele. Não sei o que aconteceu. Mas, galera, eu vou pegar uma pergunta aqui que eu quero até... Porque, foda-se, o canal é meu, então... Galera, eu sei que ia achar uma pergunta aqui. De uma pessoa que eu nem conheço. Mas perguntou aqui num vídeo de não sei quem. Aí eu vou pegar. Galera, a pergunta é do que eu gosto. Meninas? Mentira. Não, quer dizer, verdade. Elas vai com tudo. Mas, galera, eu... Tipo... As vezes, as coisas que eu gosto é futebol, playstation, playstation, xbox e GTA, essas coisas aí. Galera, muito obrigado pra quem colocou as respostas. O pai não colocou, muito obrigado também. Galera, dá o like no canal, se inscreve. Compartilha nas suas redes sociais que vai ajudar muito o canal. Galera, eu falei 100 inscritos e eu tava moscando muitos. Uns 40 inscritos, beleza, galera? Até o final do ano. Então, é isso. Obrigado pra quem viu o vídeo. É isso aí. Tamo junto. Falou. 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 Falou.